Estou aqui, meu beber, estou... Eu nem queria falar sobre isso rapidinho, porque é muita audiência pra uma coisa desse tamanhinho. Mas isso é um negócio que vem acontecendo já faz mais de um ano. E eu vi que essa pessoa, que é um fotógrafo que surgiu, que veio de São Paulo, veio morar em Maceió com uma conversa, dizendo que gosta muito da turma, se aproximou da gente, vocês sabem quanto eu sou cirmado e leva um tempo até. E meu coração não batia 100%. Mas aí se aproximou dos nossos amigos viajados, foi onde eu conheci, só vocês entenderem que eu vou apagar essa porra rapidinho. Se aproximando dos nossos amigos viajados, depois era amigo da Emily, trouxe a Emily lá pra casa, foi através dele que eu conheci a Emily, inclusive obrigado por isso, e conheci a Yane. E aí, meus amigos todos da turma, não, carinho, não tá batendo, não tá batendo, não tá batendo. E aí, ok, vamos levando, vamos relevando. E o jeito que ele tratava as meninas, a forma como ele falava das mulheres, e todas as mulheres que passaram pela vida dele, na qual ele sempre falava mal alguma coisa. Aí percebendo uma relação meio conturbada dele com as mulheres, o jeito que ele tratava, o jeito que... Todo mundo da turma já puto, porque ele pegava a Yane e tratava como se a menina devesse a ele. Era uma coisa absurda, assim, de se ver e de se presenciar. E aí, eu não tenho papas na língua, peguei esse cabra junto com a Yane, lembra da gostosa dor, e botei a Yane desesperada. A Yane está processando esse rapaz, inclusive. Ela desesperada, em estado de choque, de ameaças, de coisas que ele fazia com a menina. Inclusive, eu abri até um BO, que é um saco eu ter que fazer isso, assim, de uma pessoa que eu não convivia na minha vida. Então, e aí esse fotógrafo começou a ficar com várias ameaças, e postando coisas sobre mim, não sei o quê, das traições dele com o Lucas, botando minha vida pessoal, de coisa que eu nem expus na internet, de coisa que já aconteceu na minha vida aqui na internet, moral da história. Só que aí começou a ficar doentinho o negócio. E ele começou a postar isso aqui, ele fotografou a minha Ferrari na época, lembra? E ele começou a postar isso aqui, que eu achei o cúmulo da doente. E ele começou a postar isso aqui, ele começou a postar isso aqui, que eu achei o cúmulo da doente. E ele começou a postar isso aqui, que eu achei o cúmulo da doente. Aí pegando a Ferrari, pra representar a minha Ferrari caindo no penhasco, tá repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Satanás nenhum do quinto dos infernos é maior do que Deus. E outra coisa, e várias dessas coisinhas, e eu relevando pra não trazer. E isso já tem meses, tá? E eu relevando pra não trazer isso pra vocês, que essa coisa pesada desse cara, que eu disse, esse cara não faz parte da minha vida, esse cara não convive comigo, me fotografou três, quatro vezes, e acho que a gente deve o mundo pra ele por isso. E aí eu vi que é uma coisa psicótica, que ele precisa procurar tratamento. Moral da história, as meninas da minha turma, todas apavoradas com ele, começando a receber, e vai surgir mais mulheres aí, eu não queria nunca estar aqui. Entendeu? Fazendo esse tipo de coisa, porque eu digo, velho, era um problema que não era meu, dessa doença desse cabra. E aí ele começou, parou de atacar as meninas, e começou a falar sobre mim, do meu relacionamento, como se eu vendesse isso aqui, como se eu trouxesse coisas que acontecem na minha vida pessoal pra cá, coisas que eu nunca fiz, vocês sabem disso. Porque as pessoas não têm o que falar mesmo do meu caráter, não têm o que falar, Carlinhos é abusador, Carlinhos faz isso, aquilo, não tem nada o que falar, e sempre joga isso de relacionamento, que é a única coisa que tem pra falar, na qual eu mesmo já falei, e já falei sobre isso várias vezes, inclusive até em programas de televisão. E tipo, não tem o que falar, algum crime que eu cometa, alguma coisa ruim que eu faço com as pessoas, porque não tem, porque eu sou uma pessoa boa do caceta, em relação a todo mundo, e esse jeito meu que vocês já conhecem. Então só que eu tava cansado, eu contratei mais seguranças por causa desse cabra, inclusive, até detetive eu mandei contratar pra investigar a vida desse homem, mas moral da história, tem muito caroço aí nesse angu, ele postando essas coisas doentia, não, pra cima de mim não. Então só pra vocês ficarem sabendo, tô odiando ter que fazer isso. Mas tem vários relatos aí de mulheres, inclusive um advogado já me procurou ontem, tem quatro mulheres que falam coisa sobre ele, nos comentários das portas costas da página tem mulher falando, então pra cima de mim não, meu irmão, você brincou com a pessoa errada, juro pro nosso senhor que eu não queria estar vindo aqui, ainda mais num momento como esse, de luto, certo? Mas é isso, não tenho sangue de barata, chega uma hora que você fica sufocado, com gente vitimista, que acha que é aquele povo que entra na sua vida, aí, vou fazer isso aqui pra você, vou fazer isso aqui pra você, eita, vou fazer isso aqui pra você, aí depois tá dizendo, ai, não fui valorizado, foi valorizado, não faça, não faça. Então não entra na minha vida querendo fazer meio mundo de coisa, sendo prestativo, pra depois transformar isso em uma doença, achando que a gente deve alguma coisa, que a gente não deve caceta nenhuma. Fora isso desse carro aí, porque as vendas estão procurando, fora isso dessa Ferrari caindo no penhasco. Ele ficou botando coisa daquele jogo do round 6, entendeu? Coisa doentia mesmo de gente que devia estar na cadeia. Gente que devia estar na cadeia, porque isso não é normal. Tchau.